Pesquisa IPEC, o antigo Ibope, que acaba de ser divulgada, aponta a eleição do ex-presidente Lula no primeiro turno. Lula tem 52% dos votos válidos. O ex-presidente Lula subiu para 48% das intenções de voto. Jair Bolsonaro se manteve com 31%. Ciro Gomes caiu para 6%. Simone Tebeti, 5%. Soraya Tronik e Luiz Felipe Dávila têm 1% cada. O ex-presidente Lula, com 48% das intenções de voto, tem 4 pontos a mais que a soma dos outros candidatos, que tem 44%. Se considerados os votos válidos, descontados brancos e nulos, Lula chega a 52% e é eleito no próximo domingo. A pesquisa IPEC mostra também que, de cada 10 brasileiros, 6 não aprovam Jair Bolsonaro. A aprovação a Jair Bolsonaro é de apenas 36%. A desaprovação a Jair Bolsonaro atinge 60% da população. A pesquisa IPEC ouviu 3.008 pessoas de forma presencial entre ontem e hoje. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.